Morena do cabelo, cacheado, cor do pecado, que mulherão Menina simpática, é carismática, dona do meu coração Ela é a mais top da sala, quando ela passa, chama atenção Sem fazer esforço, ela faz pose, meu Deus, mais que perfeição Perfeita pra se apaixonar, se apegar, se entregar Minha pretinha do cabelo, cacheado, todo seu lado, pode apostar Até pra beber água ela desfila, minha Mona Lisa, vou te pintar Fazer um álbum da grande família, pra todo dia te acompanhar Ela não precisa de exposição, papel de parede do meu coração Ela tira minha postura de vilão, é a referência da minha canção Ela não precisa de exposição, papel de parede do meu coração Ela tira minha postura de vilão, é a referência da minha canção Diretamente, restante, love back Morena do cabelo, cacheado, cor do pecado, que mulherão Menina simpática, é carismática, dona do meu coração Ela é a mais top da sala, quando ela passa, chama atenção Sem fazer esforço, ela faz pose, meu Deus, mais que perfeição Perfeita pra se apaixonar, se apegar, se entregar Minha pretinha do cabelo, cacheado, todo seu lado, pode apostar Até pra beber água ela desfila, minha Mona Lisa, vou te pintar Fazer um álbum da grande família, pra todo dia te acompanhar Ela não precisa de exposição, papel de parede do meu coração Ela tira minha postura de vilão, é a referência da minha canção Ela não precisa de exposição, papel de parede do meu coração Ela tira minha postura de vilão, é a referência da minha canção Diretamente, restante, love back Morena do cabelo, cacheado, cor do pecado, que mulherão Menina simpática, é carismática, dona do meu coração Ela é a mais top da sala, quando ela passa, chama atenção Sem fazer esforço, ela faz pose, meu Deus, mais que perfeição